O mangá clássico de Osama Tezuka, Ayako, chega ao Brasil pela editora Veneta, um marco histórico nos lançamentos de mangás aqui no Brasil. O primeiro mangá a custar mais de 100 reais. Será que vale a pena? Vamos descobrir isso agora nesse vídeo. Se liga aí! Fala galera! Eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo um vale ou não vale a pena desse clássico de Osama Tezuka que chegou aqui no Brasil, Ayako. São 720 páginas com preço de capa de 129 reais, um marco, o primeiro mangá a custar mais de 100 reais aqui no Brasil. Mas antes de eu começar, é novo no canal, se inscreve e inscrito, manda um like. Então começo lhes dizendo que é uma unanimidade entre fãs de animes e mangás que Tezuka é um divisor de águas e um grande ícone da cultura pop. Assim como toda a sua criatividade e todo o seu empenho para elevar o mangá além da esfera infanto-juvenil, seus números impressionam. Escreveu mais de 150 mil páginas, divididos entre mais de 600 títulos e trabalhou em mais de 60 animações. O desenho de Tezuka é facilmente identificável, um traço claro, imagens simples, enquadramentos originais e cinematográficos que encantam todos os leitores. Pouco de sua extensa obra foi trazida aqui para o Brasil, mas já fomos brindados, claro, com alguns bons títulos. Temos Metrópolis, Dom Drácula, Os Filhos de Safari, Kimba, Dororo, Pinóquio, Crime e Castigo, A Princesa e o Cavaleiro, Buda e Adolf. Mas hoje em específico vamos falar de Ayako, um clássico de Tezuka, considerado uma das obras mais importantes já lançadas no ocidente. E para o canal também se tornou uma das obras mais importantes. Você deve estar se perguntando por quê? Porque foi o primeiro mangá que uma editora mandou para me fazer uma resenha, fazer ou não vale ou não vale a pena. Então está aqui, eu nem abri ainda, vou fazer um unboxing aqui para vocês verem. Então isso é um marco no canal. Obrigado, Editora Veneta, por acreditar, por mandar. Eu já tentei contato com várias editoras e vocês foram os primeiros a mandarem o mangá para me poder fazer uma resenha. Então isso é um divisor de águas aqui para o canal também. Pode ser uma coisa simples, mas eu estou muito contente em receber esse mangá e poder levar para vocês uma experiência bem melhor nos meus vídeos para vocês que possivelmente vão estar comprando esse mangá. Então, muito obrigado que mais editoras façam isso. Mandem mangá para todos os canais de animes, de mangás. Mandem antes do lançamento, façam como produtoras de jogos. Que antes dos lançamentos mandam jogos para youtubers fazerem um detonado, jogar um pouco para a galera ver e ir comprar. Mangás tem que seguir esse mesmo ritmo. Mandem para canais para a gente fazer uma resenha bem detalhada. Afinal, todo mundo quer saber se vale ou não vale a pena não investir o seu dinheiro naquele mangá que foi lançado. Então vamos lá, vou fazer um unboxing aqui para vocês verem o que tem dentro desse patamar. Que não seja um tijolo, né? Mandaram um tijolo para mim a vez do mangá. O interessante dessa obra é que Tezuka viveu na pele a Segunda Guerra Mundial. Ele era regularmente castigado por não se impor à rotina feita pelos militares lá em Osaka. Acredito que com números é impossível expor todo o horror que o Japão, Osaka passou, a população passou. E para vocês terem uma ideia, em apenas uma noite, mais de 70 mil bombas foram lançadas sobre a cidade. Então Tezuka chegou a passar fome e viu toda a brutalidade das forças de ocupação. Então nessa obra ele vai expor de forma bem ácida os rumos que o Japão tomou após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá aí, vamos lá, vou mostrar para vocês agora por dentro desse incrível mangá. Capa dura, capa bonita, bem protetiva, parece um livrão mesmo. Mas quem diria que teríamos um mangá desse tamanho lançado aqui no Brasil, hein? Olha que interessante, Katsuhiro Otome, autor de Akira. Não é exagero dizer que foi devido à genialidade de Tezuka que a animação japonesa e o mangá se desenvolveram de uma maneira sem equivalentes no resto do mundo. Concordo com você, viu, Katsuhiro Otome? Concordo mesmo. O cara foi um gênio divisor de águas. Então temos os tradutores, Marcel Yamashita e Esther Sumi. Muito obrigado por traduzirem esse mangá. Provavelmente uma das obras mais importantes do Tezuka lançadas aqui no Brasil. E a história do mangá é o seguinte. Jiru Tenji, ele é filho de uma família aristocrática do norte do Japão. E ele volta para casa depois de passar anos como prisioneiro dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas chegando, descobre que sua família está mais abalada do que quando ele partiu para a guerra. Eles perderam grande parte das suas terras devido à força de ocupação americana. E a libertação de Jiru só aconteceu se ele concordasse em servir como um agente americano. E ele acaba se dividindo entre a sua família que é um pouco desfuncional e as tarefas políticas que pesam sobre ele. E ele descobre também um terrível segredo que envolve o seu pai, seu irmão mais velho e a sua cunhada. Mas Jiru também tem um segredo meio terrível que ele não quer contar para ninguém. E acaba sobrando para quem? Acaba sobrando para a filha mais nova da família, a pequena Yaku, que dá nome ao título do mangá. Vai ser ela que vai pagar os pecados dessa família. Os quadris do Tezuka são bem simples, não tem nada sujo, nada pesado. Você consegue identificar muito bem a obra dele. O interessante é que o Tezuka conta a história do período pós-guerra do Japão sem mostrar as batalhas, sem mostrar o que acontece fora, nas ruas, a fome, a destruição. Ele mostra, na verdade, o trauma da ocidentalização, que foi forçada pela força de ocupação norte-americana. Todos os reflexos da guerra, os choques de gerações, luta de classe, corrupção na política, o poder crescente da Yakuza e das gangues, a violência, o machismo, tudo isso permeia a narrativa dessa obra incrível de Osama Tezuka. São 720 páginas, confesso para vocês que eu li muito rápido, eu peguei para ler, você fica curioso para saber qual o desfecho da família, porque é uma família meio complicada, com todos esses segredos. E toda a história é focada, você deve estar se perguntando, como uma história de 720 páginas, que mostra dentro de uma casa, uma família meio maluca, pode funcionar? Não tem resposta. A Tezuka, ele tinha o dom de criar essas coisas, de fazer você ficar pregado na leitura. Foi o que aconteceu comigo, eu peguei para ler, li muito rápido, destrinchei essa obra muito rápido, ele fazia uns cenários muito bem feitos, bem detalhados, muito bonitos. É de fácil compreensão a arte do Tezuka. Então, se você é um apaixonado por mangás, por animes, por quadrinhos, deve conhecer as obras desse grande influenciador. E o melhor de tudo, vem com os dois finais, hein? O final original e o final diferente que o autor fez após terminar a obra. E é isso, galera, ó, tá aí um livrão gigante para você ler isso aqui. Dá para ler rapidinho, porque você começa e fica curioso para saber o desfecho da história. Se você gosta de Segunda Guerra Mundial, se você gosta de saber como funcionou a força, a ocidentalização, a entrada das tropas americanas após a guerra, com certeza esse aqui é um prato cheio para você. Uma curiosidade aqui, em 1967 foi criada uma divisão policial, que ela era encarregada de monitorar os mangás no país. E ela acabou criando uma lista negra de quadrinhos e passou a incentivar associações de paz contra editoras que lançavam esses mangás ditos como os proibidos. A justificativa deles era conter o excesso de violência e sexualidade nos mangás, mas na verdade era uma forma de acabar com a liberdade de expressão de alguns autores. Então eles usavam as obras de Osamu Tezuka para ilustrar como deveria ser o mangá. Mas contudo, com esse movimento de censura começou a ficar mais forte, Tezuka optou por ficar do lado desses mangás ditos como sujos, ou conhecidos como Gekigá. Já fiz um vídeo sobre o Gekigá, acho bem legal você conhecer um pouquinho a história. O link está na descrição, está no card, assiste o que é Gekigá. Então o Tezuka não gostou que usaram as obras dele para mostrar o outro lado da moeda. E ele mesmo passou a fazer alguns quadrinhos sujos, alguns mangás chamados Gekigá. Ayako figura a lista de melhores HQs asiáticas feitas por um crítico britânico. E o interessante, isso que é muito legal para você que está vendo esse vídeo, quando o autor termina a sua obra, geralmente ele dá uma revisada, faz algumas alterações. A mais importante delas foi trocar as últimas sete páginas, ou seja, temos um final diferente e que a editora Veneta trouxe essas duas versões de finais. Então temos a primeira versão do final e temos as últimas páginas modificadas com um final diferente. O primeiro mangá a ser lançado no ocidente com essas duas versões. Então no ano que Tezuka faria 90 anos, estão relançando esse mangá como forma comemorativa por todo o seu trabalho. E o melhor de tudo, com o final alternativo, somos blindados com a edição mais completa já lançada no ocidente. Ayako é interessante, começa quando a guerra terminou. Não mostra batalhas, não mostra as pessoas que passavam fome no país. Fala das elites, da aristocracia rural, alta burocracia, os ricos, os líderes políticos nacionais, aqueles que nunca passam fome, mas que representam uma grande miséria moral. E esse mangá mostra isso, essas pessoas que lucraram com a guerra e agora lucram com as forças de ocupação dos Estados Unidos. Então esse vídeo eu recebi uma ajuda muito especial de um cara que é versado, um professor de história. Muito obrigado Delfino, Lobo do Forte. Eu pedi uma ajuda, o cara quase me mandou um roteiro inteiro, dava pra fazer um filme. Mas muito obrigado, muitas das informações aqui eu não conhecia e você me ajudou bastante nesse vídeo que é um dos possíveis mais importantes de todo o canal. E é isso aí galera, um dos marcos, uma das obras mais importantes já lançadas no Brasil. Fora daqui tem um grande peso, provavelmente uma das obras mais conceituadas do Tezuka. E nós recebemos primeiro a versão com os dois finais inclusos. Agradeço mais uma vez a editora Veneta por mandar o mangá pra eu poder fazer esse vídeo pra vocês. Então se você gosta de desdobramentos políticos, uma família com grandes problemas, temas da Segunda Guerra Mundial, Ayako com certeza é uma obra indicada pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera, muito obrigado por assistirem. Compartilhem com os amigos, compartilhem em canais, em grupos. Fico feliz de vocês fazerem parte desse marco do canal, de vocês estarem assistindo esse vídeo. Afinal vocês também fazem parte, quem manda no canal são vocês. Mas por hoje é só, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até mais e fui.